Olá pessoal, aqui é Everton Martins, estou aqui com o Everton, o Estado, o Juliano. Hoje é o segundo dia de trabalho aqui no Congresso, intenso, né Everton? Transitado aqui e pedindo apoio dos parlamentares, os deputados próximos, eu quero dizer assim, para que a gente tenha a maioria quando for voltado o projeto dele. Não tem nada ganho, gente. Não tem nada ganho. Exatamente. Não tem PL, não tem revisão de resolução, não tem nada, nada ganho. Se cada um aí ficar no seu Estado, não for bater no gabinete, ligar para o seu deputado federal, vai para o estadual, vai para o prefeito, fala ao prefeito, liga lá, porque vai acabar o emprego aqui no nosso município. Se você não levantar e for atrás, não vai acontecer nada, porque aqui não tem nada resolvido não. Para você ter uma ideia, nem na pauta de votação dos projetos de lei que estão aqui na casa, isso não está nem pautado. Então depende de você levantar e fazer isso agora, gente. Não é isso, gente.